Bom dia, bom dia. Então vamos ao nosso devocional de hoje, 20 de julho. O texto é Salmos, capítulo 127, versículo 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Você sabia que as ovelhas não gostam de deitar-se? Se a ovelha se sente insegura e com medo, jamais repousa. Sua inquietação não permite que se renda ao descanso. Toda ovelha possui uma natureza muito frágil e sensível. E se assusta com muita facilidade. Um pequeno coelho saltando pode provocar um estouro no rebanho. E nós somos como as ovelhas. Mas Deus fará você se deitar. Descansar um pouco não é apenas o caminho certo. É também a única maneira saudável. Deus quer que você desista da sua tendência de desviar-se do curso. A inquietação leva a exaustão, fadiga física, fadiga emocional e espiritual. Você precisa mais do que dormir para curar os dois últimos. Um dos nomes hebraicos de Deus é Jeová Shalom. O que significa eu sou o Deus da paz. Se Deus diz, estou lhe oferecendo um presente de paz. Ele está falando sério. Não é algo pelo qual você tenha que trabalhar. Não é algo que você merece nem pelo qual implora. A paz não tem nada a ver com uma vida livre de problemas. É simplesmente um presente que você deve aceitar. E está disponível hoje.